que foi flagrado agredindo a esposa em um estabelecimento comercial em Guarabira. Ele foi liberado após a audiência de custódia. Os detalhes com Sabrina Barbosa. Pois não, Sabrina? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. E vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação? Exatamente, Bruno. O empresário de nome Roger Gleison Nascimento, de 37 anos, ele é natural de Guarabira, muito conhecido, o casal inclusive estava dentro do estabelecimento quando as câmaras de segurança flagraram as agressões e ele foi preso. Sendo que ontem, nesta quinta-feira, feriado, teve audiência de custódia e ele foi liberado. Apenas agora vai cumprir medidas cautelares com relação a essas agressões. Ontem ele foi liberado já durante essa audiência de custódia. O suspeito do crime vai responder essas medidas cautelares de acordo com o delegado Luciano Soares, que é o delegado da Polícia Civil e que fez toda a situação acontecer. A agressão, inclusive, como mostram aí nas imagens, aconteceu dentro de um estabelecimento comercial que era do casal, era mantido pelo casal em Guarabira, no Brejo Paraibano. O casal estava em processo de separação há bastante tempo. Inclusive, segundo a esposa, o agressor não aceitava o fim do relacionamento. Ela já teria dado entrada na delegacia da mulher há três anos atrás, pedindo uma medida protetiva. Desde então, ela sofria agressões verbais e físicas, segundo o depoimento dela na delegacia. Mas, nessa situação toda, quando foi flagrado aí pelas câmaras de segurança e que ficaram de posse pela polícia, a mulher teve muito medo, de fato, de ser morta. Inclusive, ela foi ameaçada. O empresário, segundo o depoimento dela, quando chegou na delegacia, ela disse que o empresário disse que se ela continuasse denunciando ele pelas agressões, ele iria matá-la. Nessa situação, as câmaras de segurança que flagraram as agressões estão de posse ainda da polícia. Vai continuar a investigação, mas ele foi liberado, né? E vai apenas, diante dos fatos, a questão de medidas cautelares, que seria o quê? Uma das principais medidas não se aproximar da esposa. Foi o que, de fato, após ele ser liberado aí na audiência de custódia, essa medida cautelar é apenas ele não ficar próximo da esposa. Mas a gente lamenta essa situação, porque pelas imagens dá pra ver os socos, o cabelo dela sendo puxado, a agressão bastante violenta. Mas, mesmo assim, ele foi liberado e apenas fica essa medida cautelar de não se aproximar da esposa, pelo menos numa área de 100 metros. É uma das garantias de segurança que a esposa tem. Agora, ela, segundo a própria informação da família, ela não se sente segura com essa decisão e ainda vai lutar por outros tipos de medidas pra que ela possa realmente, de fato, em Guarabira, ficar confortável e não ser mais ameaçada nem agredida pelo ex-companheiro. Volto com você, Bruno. Direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. 6h40 agora.